Eu recebo muitas perguntas de pais que têm filhos autistas ou filhos com TDAH perguntando se houver uma segunda gravidez, se a criança pode ter novamente o autismo ou TDAH. A resposta mais simples é sim. Não é uma prevalência alta, então, por exemplo, no caso de já ter um filho autista, a prevalência de um segundo filho autista, a chance de ocorrência de um segundo filho autista é de cerca de 17%. E existem causas genéticas para isso e existem também causas ambientais. O mesmo acontece em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, os estudos científicos mostram que existem fatores de risco ambientais que podem aumentar as chances de alterações no neurodesenvolvimento. Esse aqui, por exemplo, é um estudo que avaliou os fatores de risco e os fatores protetores para o TDAH, para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na tabela número 2 desse artigo, eles trazem, então, a informação de que há um risco, e isso parece bastante convincente em relação às pesquisas, que se a mulher que engravida está obesa, se ela apresenta durante a gestação desordens hipertensivas como pré-eclâmpsia, ou se ela utilizou medicamentos como acetominofem, que é o famoso paracetamol, existe um risco maior de transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o TDAH. Nessa tabela, ele também traz como sugestivo de que se a mulher fuma na gestação, se ela está acima do peso, se ela tem sobrepeso, isso também aumenta o risco de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Se a criança nasce antes do tempo, ou seja, pré-termo, pré-matura, ou se a mulher passa durante a gestação por muito estresse, esses todos seriam fatores de risco. E os principais fatores protetores que o estudo traz são quantidades adequadas de vitamina D, magnésio e zinco no plasma. Traz também que a quantidade de chumbo no sangue tem que ser baixinha. Então, considerando que a família já tem uma criança com TDAH, por exemplo, e a gente conhece esses fatores de risco e os fatores protetores, é importante um pré-natal, um acompanhamento para que a gente faça ajustes necessários e esse fator de risco ambiental seja minimizado. É claro que existem também as questões genéticas. Felizmente, hoje existem exames nutrigenéticos em que a gente consegue avaliar, por exemplo, a presença de polimorfismos, de variações que possam interferir no metabolismo de nutrientes. E conhecendo essas variações, a gente tem como fazer também uma intervenção e uma correção metabólicas mais precisas. Isso é o que a gente faz na nutrição de precisão. É claro, se você tiver qualquer dúvida, deixe aí sua mensagem. Se eu puder responder, terei o maior gosto. Ou então, se é um caso mais particular ou se você precisa de um acompanhamento, marque uma consulta no site andreatorres.com.br consultoria.